Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje já vou começar esse vídeo agradecendo a vocês que se inscreveram no meu canal, já somos mil inscritos. E agora vamos a outra meta, né gente? É dois mil inscritos. Então, vou fazer o sorteio que eu prometi pra vocês de mil, quando eu fizesse o inscrito e ia fazer o sorteio, eu dei uma bolsa, que é uma bolsa rosa com a corrente dourada super linda, que eu comprei na Shein. E eu não deixei essa bolsa reservada pra fazer esse sorteio pra vocês. Então, a partir de agora, nesse vídeo, você está assistindo, já comenta aí, já deixa seu like. Fala que você se inscreveu no meu canal, que está aqui comigo. Quem mais interagir, deixar esses comentários no meu vídeo, vai concorrer. Eu vou selecionar e vou fazer um sorteio pra vocês dessa bolsa, tá gente? Então, aguardo vocês. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, já deixa seu like e já compartilha com as suas amigas. E no vídeo de hoje tem várias comprinhas da Shein, várias, várias, várias. Comprei um blazer, esse blazer aqui que eu estou, esse colar, todos foram da Shein. Tem todos os vídeos aqui no canal, mostrando todos eles. Vou deixar nas informações, tá gente? O link do vídeo que mostra esse casaquinho e essa correntezinha aqui que eu estou usando. Aqui é um conjunto, tá? É o blazerzinho e o short que eu comprei. E já, em todos aqui, estique e múltiplo, pra mostrar como é morar nesse vídeo no canal com vocês. Então, vamos lá. Vou começar mostrando, fiz algumas comprinhas aleatórias e vou começar mostrando as comprinhas pequenas. Comprei um blazer também, rosa, super lindo, um conjunto, uma bolsa. E vou deixar pra mostrar por último pra vocês essas duas bolsas, tá? Porque tem uma que é a coisa mais fofa do mundo, uma miniatura, que acabou que eu não vou ficar. Vou dar pra minha sobrinha, que ela gostou, amou a bolsa, então é dela. E vou mostrar também algumas comprinhas da Shopee que eu fiz, comprei pra minha sobrinha um óculos, dois óculos e umas coisas que ela pediu pra comprar também está aqui, já chegou. Vou mostrar pra vocês, tá? Então, fica ligadinha aí. Vamos às fotos. Vou começar mostrando algo que eu comprei bem úteis, né? Que são essas caixinhas aqui, ó. Organizadora. De colocar semijóia, brinco, né? E vem dez. E foi com precinho outro. Vou deixar tudo passando pra vocês na tela, o valor de cada, tá? Que inclusive, deixa eu pegar aqui, que eu já coloquei aqui, deixei aqui pra vocês verem. Já coloquei uma corrente aqui dentro, deixa eu abrir pra vocês verem. Essa correntezinha aqui, pra você ver que ela é bem espaçosa. Não cabe só alguma coisa, cabe várias. Ó, corrente. Eita! Coloquei essa corrente aqui, ó. Que vem, esse aqui é um relicário. Que tem a minha foto do meu esposo e eu da minha mãe. Então, coloquei já aqui pra mostrar pra vocês. Pra que serve, né? Pra que tu comprei, pra organizar. E você usa a sua criatividade, né? Pra que serve isso. Outra coisa também que eu comprei, foi esse relógio aqui da Shein. Ele dá alguns relógios cheios lindos. Mas eu vou comprar esse, que ele era com preço bem em conta. Pra me mostrar pra vocês, pra ver se eu ia gostar. E sim, gente, ele é perfeito. Olha só, que perfeição. O material dele bem bom aqui da pulseira, ó. Bem durinho, de aço. É um aço, acho que é um aço isso aqui. Ó, traz. Mas, veio funcionando direitinho o ponteiro dele. Então, super indico esse relógio, né? Os outros eu não comprei, mas estou pretendendo comprar outros lá. Sou louca de... Adoro o relógio. Então, foi esse relógio aqui. Deixa eu ver se teve outra coisinha aqui. Uma argola que eu comprei. Só que essa argola, eu achei que ela era menor. Só que ela veio enorme. Olha só, gente, que tamanho essa argola. Eu já tenho uma parecida com essa. Que eu comprei também, foi baratinha aqui na minha cidade, na loja de bijuteria. E foi baratinha. E eu achei que essa argola aqui seria menor. Só que ela veio enorme. Olha só como fica enorme na orelha. Então, foi essa argolinha aqui, esse acessório. Não sei se vou usar, porque achei muito grande, né? E a outra coisa que eu comprei junto com ele, foi essa bolsinha aqui. Que eu vou já mostrar pra vocês, tá? Eu vi os comentários, eu vi que ela era pequena. Mas eu não imaginei que seria tanto. Gente, olha só, cabe na mão. Olha só o tamanho dessa bolsinha. Porque eu imaginei assim, que eu ia comprar ela e eu ia colocar o meu óculos. O meu pensamento era que eu ia servir de caixinha de óculos pra mim. Essa bolsinha, ó. Que seria a caixinha de óculos. Só que, ela é muito pequena. Só pra você ver, também cabe na mão. Ó, o meu dedo. O meu dedo é pequeno, tá, gente? E só cabe um batom. Veio essa corrente? Agora, a corrente boa. Olha ela dentro, como é. Mas ela é muito fofa, muito fofa mesmo. Essa corrente dela, ó. Bem boa a corrente. Você encaixa aqui. Daria pra colocar porta-batom, mas eu vou dar ele pra minha sobrinha. Ela gostou, mostrei pra ela. Ela tem oito anos. E ela disse, tia, eu amei. E é a minha cara. Então, essa bolsinha aqui é dela. Olha só como é fofa. E ela só serve também pra, tipo, deixar o look mais bonito. Só que pra mim, eu não quero. Eu quero algo que seja o que eu use. Eu não quero só pra enfeitar a roupa, né? Eu quero algo que use. Usar, né? Então, essa bolsinha aqui vai ser pra ela. Tá? Que eu amei demais. E, gente, o barulho também tá grandioso, né? Mas vocês já sabem como é aqui no minha casa. Vai ter sempre esse barulho. Então, gente, essa bolsinha aqui linda. Se vocês quiserem comprar só pra fazer um lookinho, tirar foto, né? Vocês compram. Mas eu quero algo que seja usado. Então, pra usar do presente. Então, vou mostrar agora pra vocês dois óculos que a minha sobrinha pediu pra comprar pra ela na Shopee. Eu vou aproveitar e vou mostrar. Chegou aqui em casa e vou mostrar pra vocês. E dizer pra vocês a qualidade que eu amei esses óculos. Achei super lindo. Eu vou até pedir algo pra mim. Vem dois. O mesmo modelo, só muda a cor do óculos. Esses aqui foram da Shopee, tá, gente? Olha, ele vem nesse saquinho. Não vem com caixinha. Ele foi R$24,00. Eu achei até que vinha na caixinha, mas não veio. Veio assim nesse saquinho. Mas olha só como ele é lindo. Olha só. A qualidade dele. Achei ele super lindo. Ele é uma réplica da Chanel, né? Que fala que é o nome Chanel. Mas olha só como ele é lindo. Eu amei. Vai ficar lindo. Porque minha sobrinha também é linda, maravilhosa. Então, vai ficar lindo nela. Veio dois. Que é um preto. E esse aqui vou colocar aqui de volta, né? Pra não. E vou mostrar pra vocês o preto. Né? O preto é também assim, né? Ela é um meio. Então, gente, super indica esse óculos aqui. Fala muita pena. Se vocês quiserem encontrar, tá? Acho aqui. Vou deixar também o link aí. Tudo nas peças na descrição do vídeo. Deixa eu pegar aqui o preto pra mostrar pra vocês. Tô colocando aqui do lado. Depois eu vou ter que organizar, né? A gente vai fazendo vídeo e vai ficando na bagunça. Olha só o preto. Como ele é lindo também. A perfeição desse óculos. Olha só que perfeito. Amei também. Ficou muito bem. Eu gosto de óculos grandes, tá, gente? Então, pra quem gosta de óculos grandes. A qualidade é super boa. O dourado muito bonito. Gostei demais desse óculos. Ela fez uma boa escolha. Então, as comprinhas da Shopee foi essa. Agora eu vou mostrar as outras minhas comprinhas da Shein. Chegou daqui o pacote. Que foi um conjunto de uma boca. Deixa eu mostrar essa boca no final. Gente, esse conjunto eu amei. Esse conjunto da Shein. Eu pedi ele no tamanho PP. Porque eu tinha comprado outras coisas anteriormente. No M e eu fico grande. Esse meu conjunto aqui eu comprei no P também. P foi no P? Não. Eu comprei M esse conjunto pra mim. E minhas medidas são 38. Mas eu pedi esse conjunto aqui. Ó, meu show. Tá todo amassadinho. Eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês, tá? Eu vestida nele. Vou passar um ferro, né? Que tá bem colidinho. Ó. Tem um bolso aqui. Um bolso. Tem essa tirinha aqui. É de elástico. Atrás é assim o shopping. E veio também a camisa. Lindo. Tem dois bolsos aqui na camisa na frente. Essa bolinha. Os botões, ó. Marronzinho. A gola tem essa dobrinha aqui na gola. Vou vestir, tá? Pra vocês. Eu vou deixar o vídeozinho passando. No final do vídeo. E esse também foi P. Acredito que vai ficar bom o tamanho. Só em olhar. Achei ela linda demais. Agora, a peça. Outra peça que eu comprei. Foi um blazer também rosa. E que outras meninas mostraram. E eu comprei esse blazer. Que eu achei lindo demais. E vamos ver se vai ficar bom, né? Então, vamos lá. Vou também fazer um vídeo. Mostrando pra vocês, tá gente? Se ele vai ficar bom no meu corpo. Ou não. Eu pedi. Do menor tamanho. PP. Porque. Eu pedi um outro blazer desse. PP, na verdade. E não ficou bom. Inclusive, tem um vídeo no canal também mostrando ele. Ficou muito grande. Mas esse aqui. O tamanho dele. O modelo dele é ovo. Então, eu acredito que vai ficar bom, tá? Então, vou fazer um vídeo mostrando. Ele é bem bonito. Esse blazer, ó. Tem esses botões aqui. Tem um bolso. Eu vou mostrar direitinho, né? No vídeo que eu vou mostrar pra vocês. A bola dele. A manga dele bem. Então, eu vou vestir e vou mostrar pra vocês. Então, vou mostrar agora a bolsa. Vê essa bolsa. Ela tá um pouco amassada, né? Achei. Eu pensei que ela era um pouco... Como é que eu digo? Mais... Um pouquinho maior. Já tinha lista de meninos por tanto. Mas não é tão grande. Ela é pequenininha. Ó. Aproveitei, gente. Comprei na Life. Que tava nessas peças. Que tavam tudo com desconto. Ficou super baratinha. Esse conjuntinho. Esse blazer. Essa bolsa. Eu paguei, eu acho que 130 reais em tudo. Nas compras. Pra você ver, né? Só o blazer. Ela sentia alguma coisa. Então, comprei as três peças. Juntei os pontos. E aproveitei. Peguei um ponto de desconto que tinha da Shein. Que era de 30%. E tive esse desconto. Então, ele veio com essa corrente, né? Que vem aqui. É plástico. Um plásticozinho. E tem a bolsa... A alça por dentro. Deixa eu fechar aqui. Ela dentro não tem bolsa. Mas ela é bem espaçosa. Cabe celular. Cabe carteira. Dá pra sair a noite, né? Dá pra você usar ela assim, se quiser. E tem a alça, né? Porque a alça também é muito... Ela esperava mais. Ela é meia fraquinha. As ferragens douradas. Mas eu vou vestir o blazer. E vou vestir o conjunto. E vou mostrar pra vocês a bolsa junto. Eu vou montar um lookinho aqui. E vou mostrar... Deixar passando pra vocês, tá? Então, não sabe o vídeo não. Já fiquem aí pra conferir os detalhes. Mas achei linda, gente. Demais essa bolsa. Então, meus amores. Foi essas minhas roupinhas. E vamos lá vestir essas roupas. O verde, né? Que eu tava... Eu vou mostrar pra vocês que estavam usando aí pra gravar esse vídeo. Combinando com esse colar, né? Tem um coraçãozinho verde. Aí aproveitei já pra mostrar pra vocês. A manga dele era do tamanho daquela. Eu mandei diminuir. Eu achei que assim ficou melhor pra mim, né? Porque eu sou bem pequena. Olha só como ela é bonita também. Como ele é lindo. Também comprei na Shein. Vou aproveitar e vou deixar também o link dele nesse vídeo, tá? Ele é um conjunto. Tem um shortinho também pra usar se quiser. Coloquei aqui só pra vocês verem, tá? Bolsinha. Que eu falei que é só pra dar um charme no look. Até que ficou bonitinho, né? Acho que eu tô gostando. E as minhas... Acho que eu não vou dar mais nessa bolsa a você. Pois é, ó. Que linda. Até que fica, né? Pra montar o look. Amores, esse é o blazer, né? Coloquei... Montei aqui esse lookinho pra vocês verem. Melhor. Ó, como é que fica. Coloquei com essa blusinha regata por dentro, né? Porque... Em modelo V. Porque como eu sou baixinha, tenho 1,55. Então, se você também é da mesma estatura que eu. De 1,55. O legal pra gente usar blusas assim com decote V, tá? Porque o decote V alonga mais. Deixa a gente com a impressão de maior. Então, fica essa diquinha pra vocês, tá? Ó, ele é bem oversized mesmo, assim, grande. Só que eu só achei a manga um pouco mais grande, né? Pra mim aqui. E... Gente, você escutou uma pancada? Foi o vizinho aqui. A porta bateu. Aqui é cheio de zoado. Então, ali atrás, ó. Os carros passam ali atrás, tá? Por isso que fica essa zoada de carro danada. Voltando ao nosso look. Aí, coloquei com esse escarpão, ó. De fino. Que ele é super lindo também. É da Santa Lula. A bolsa, né? Que eu falei pra vocês, que eu comprei. Gostei demais. Achei que ficou um pouco grande. Será que é caído? Não sei. Vou ver se eu ajeito aqui na manga. Mas o mais eu gostei. Olha só como ele é lindo. Aqui atrás, ele tem uma abertura atrás. Não sei se dá pra vocês verem. Né? Coloquei uma bolsa ali também. Pra me mostrar pra vocês. Que acho que ia ficar legal com ela. Que é essa bolsa verde aqui. Que eu também comprei ela na Shein. Olha como ela é linda. Achei que ela é super linda. Achei que ficou bom com esse look. Posso colocar ele também com tênis. Fica legal. Com uma sandália. Fica legal. Né? Olha o bolso dele é bem fundo, tá? Pra quem gosta de bolso. Achei ele super lindo. Amei demais. E vocês? Comentem aí se vocês gostaram. Ó, meus amores. Esse é o outro lookinho. Que eu mostrei a vocês. Um juntinho rosa. Eu coloquei com essa bolsa também. Ela é da Shein, tá? Tem vídeo aqui no canal mostrando. Vou deixar o link todos pra vocês. Coloquei essa sandália. Esse sapato. Esse tamanquinho que é da Santa Lula. E amei. Olha, ele tem um bolsinho elástico aqui. Ficou bom no tamanho. Esse é o tamanho PP, tá? Porque os outros que eu tava pegando tudo. M tava ficando muito grande. E esse ficou no tamanho exato. Gostei demais. Então, meus amores. Esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.